Bom, cá estou eu novamente com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova fundublagem E eu queria que as pessoas que tem interesse em participar da fundublagem prestem bastante atenção nesse vídeo Que dessa vez eu vou tentar deixar tudo mais organizado Bom, primeiramente eu vou explicar o esquema e como vai funcionar Temos esse canal americano chamado Giguki e ele fez uma fundublagem paródia de ReZero Do outro lado temos esse canal brasileiro chamado Zizib E o que o Zizib fez? Ele pegou a paródia americana do Giguki e traduziu Ou seja, ele pegou e dublou com a voz dele e com a equipe dele E é basicamente isso que a gente vai fazer Eu tive que explicar isso porque da última vez veio bastante gente e encheu meu saco Então acho que dessa vez vai estar tudo de boa Agora que eu já expliquei isso, existem duas maneiras de vocês que estão vendo esse vídeo me ajudar A primeira maneira é dublando um personagem ou me ajudando nos efeitos sonoros E pra dublar alguém você só precisa cumprir dois requisitos O primeiro é ter um microfone, não precisa ser um microfone bom Se você tiver um microfone do próprio celular já serve E o segundo requisito é você saber falar áudio Sério, da última vez foi um saco eu ter que ficar editando áudio várias e várias vezes pra ficar bom Porque a maioria da galera falava baixinho Então... É, esses são os requisitos pra dublar Indo agora pra parte dos efeitos sonoros Esse vídeo dos Zizib tem uma quantidade incrível de efeitos sonoros E eu não vou conseguir achar tudo isso sozinho Então eu tô querendo montar uma equipe pra me ajudar nos efeitos Pra fundublagem ficar o mais realista possível E, bom, é isso, vocês que tem interesse em me ajudar na fundublagem Tem 24 horas pra me chamar no Discord O Discord vai tá na descrição e também vai tá aparecendo no vídeo Então, bom, é isso, eu espero vocês lá Tchau, tchau Tchau